Neste sábado, será realizado o monitoramento rápido de cobertura da campanha do sarampo e rubeula. Quem promove é a Secretaria Municipal de Saúde das 13h às 17h, onde equipes estarão percorrendo os bairros em visitas a domicílio, verificando se as crianças moradoras foram imunizadas contra o sarampo e a rubeula. Ao todo, são 42 locais a serem visitados pelas equipes, que estarão devidamente identificadas e utilizando crachás. Este controle é solicitação do Ministério da Saúde, com a proposta de verificar a real situação dos municípios. Bom, o monitoramento rápido de cobertura de campanha de seguimento do sarampo de sala de vacina vai acontecer agora dia 25, sábado próximo, das 13h às 17h, onde em cada posto de saúde, em cada UBS, foi escolhido quatro áreas. Então, nós temos, vão trabalhar dez postos de saúde, vamos ter 40 áreas para o monitoramento de sábado. Como é que foi escolhido estas áreas? Foi escolhido, em primeiro lugar, é uma técnica da OPAS, uma técnica que a OPAS é a que utiliza para monitoramento de cobertura vacinal em sala de vacina. Então, foi escolhido áreas com mais dificuldade de acesso à sala de vacina, com população de baixa renda, população de alta renda, população onde a equipe de saúde daquela UBS, a priori, estabeleceu, porque no trabalho do dia a dia já tem conhecimento de quais as áreas que têm mais dificuldade de ter a vacinação em dia. Então, vamos ter, então, as equipes que vão trabalhar nessas áreas escolhidas a domicílio. As equipes vão a domicílio. E elas, essas equipes a domicílio, vão procurar seis crianças em cada área. Uma criança de um ano, uma criança de dois anos, uma de três, uma de quatro, uma de cinco e uma de seis. E vão analisar a carteirinha de vacinação e fazer as anotações pertinentes, se a vacina está em dia, se a vacina não está em dia. No caso, o nosso trabalho é em relação à vacina tríplice viral, sarampo, rubeula e cachumba. Em especial, sarampo e rubeula, porque qual é o objetivo? O objetivo é em que o Brasil está lutando, nós estamos na luta para conseguir o certificado de controle de sarampo e rubeula nas Américas. Em segundo lugar, é para o sistema de saúde e as equipes de saúde saberem o porquê que algumas crianças não estão com a vacina em dia. E para mantermos homogeneidade na vacinação. Porque não adianta nós vacinarmos um lado da população ter 100% de vacinação e, em algumas áreas, não ter cobertura vacinal. Precisamos de cobertura vacinal homogênea. Quais são os pontos, Paulina, que vão ser monitorados? Bom, os pontos são quatro pontos para cada UBS. Por exemplo, vamos lá. A UBS Central, Posto de Saúde Central, escolheu a Rua 13 de Maio. Vai iniciar, vai trabalhar na Rua 13 de Maio. Se não encontrar crianças a domicílio, com idades 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, vão fazer as ruas adjacentes. Vão fazer também na Rua Planalto, no bairro Pio 10, e suas adjacentes, se precisar. Vai ter uma equipe também na Vila Esperança. Uma equipe na Júlio de Castilhos, em São Marcos, 1º Distrito. Depois, a UBS do CES, o Centro de Especialidades, vai fazer, uma equipe vai estar em Vila Rica, na Olaria Magnanin e as ruas adjacentes. Também vão estar uma outra equipe na Rua Jabuticaba, no bairro Nossa Senhora de Fátima, no Rio Burati. E suas adjacentes, se for necessário. E também vão trabalhar a Rua Independência, no bairro São Luís, e suas ruas adjacentes, se necessário. E a Rua José Ilger, no bairro São Luís, e suas adjacentes. A UBS Cruzeiro vai trabalhar a Rua Três Coroas, no bairro São Roque, e suas adjacentes, se necessário. A Rua Toscana, também no bairro São Roque, e suas adjacentes, se necessário. A Rua Pedro Oscar Bertoldo, no bairro Cruzeiro, e suas adjacentes, se necessário. E a Rua Alexandre Saquete, também do bairro Cruzeiro, e suas adjacentes. A UBS do Cinquentenário vai trabalhar a Rua Emílio Tisato, no bairro Cinquentenário, e suas adjacentes, se necessário. A Rua São Vicente, no bairro Nova Vicença, e suas adjacentes, se necessário. A Rua Colorado, no bairro Belvedere, e suas adjacentes, se necessário. E a Rua Garibaldi, no bairro Bela Vista, e suas adjacentes, se for necessário. A equipe de ESF São José, do Centro Social Urbano, vai trabalhar a Rua Paulo Radaeli, do bairro São José. A outra equipe, na Rua Mussum, do bairro São José. A Rua Alexandre Bartelli, do bairro São José. E a Rua José Risso, também do bairro São José, e suas adjacentes, se necessário. A UBS, primeiro de maio 1, vai trabalhar a Rua Augusto Cripa, a Rua da UCF de Andrade, a Rua Lino Zanonato, e a Rua também da UCF de Andrade. É que aqui na UCF de Andrade, praticamente quase toda, duas equipes vão trabalhar nessa rua, e as adjacentes, se for necessário. A UBS, primeiro de maio 2, vai trabalhar a Rua Remigio Tartarotti, a Rua Augusto Cripa, a Rua Jacumina Veronese, e a Rua Wilson Tartarotti, do primeiro de maio, e suas adjacentes, se for necessário. A UBS Industrial, vai trabalhar na Rua Alessio Calduro, na Rua Carlos Barbosa, na Rua Encantado, e na Rua Libres Gavirag, do bairro Industrial, e suas adjacentes, se for necessário. A UBS Monte Pascual, vai trabalhar a Rua Santo Ângelo, a Rua José Maioli, a Rua Manuel Pascual, e a Rua Sérgio Luiz Sinhaque, do bairro Monte Pascual, e suas adjacentes, se for necessário. A UBS Medianeira, vai trabalhar a Rua Itália, no bairro Ipanema, a Rua Caetano Grandene, no bairro Centenário, a área indígena do Balneário Santa Rita, e a barragem da Corsã, na Linha Julieta. E, em cada área, vão ser duas pessoas que vão trabalhar, a equipe é composta de duas pessoas, de dois funcionários nossos, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente de saúde, que vão estar identificados com o jaleco da Associação Farropilhense Pro Saúde, e com o crachá da Associação Farropilhense Pro Saúde. Portanto, então, a gente pede para as famílias receberem essas pessoas que estão identificadas com o jaleco da Associação Farropilhense Pro Saúde, e com o crachá da Associação Farropilhense Pro Saúde, e os agentes de saúde com o seu uniforme, para podermos fazer esse monitoramento e podermos analisar e ver como o nosso município está em relação à vacina de sarampo e rubel.